No residencial Vila Bela, região norte da cidade, as máquinas da prefeitura não param. Todos os lotes baldios estão sendo roçados. Eu acho muito bom, visto que a sujeira traz inseto para casa, esconderijo de bandido, isso é ótimo. Depois a conta é enviada ao dono do terreno. O custo da limpeza é de 90 centavos por metro quadrado. Mas a cobrança está gerando polêmica. É que até o ano passado esse serviço era feito apenas em casos de extremo descuido e sem custos para o dono. A prefeitura poderá fazer a limpeza de qualquer terreno, desde que o mato esteja com mais de 50 centímetros de altura. O atual secretário municipal de meio ambiente acompanha tudo pela tela do computador online. É que os tratores são equipados com GPS. A prefeitura tem condições de limpar todo ano os 47 mil lotes baldios cadastrados em Anápolis. E toda limpeza será cobrada conforme a lei. O que a gente orienta é que quem tem o seu terreno, que cuide dele, que vai sair muito mais barato do que esperar a prefeitura chegar para fazer o serviço. Mas esse comerciante, que tem dois terrenos no residencial Verona, também em região norte da cidade, está contestando essa atitude da prefeitura. Isso aí não existe, esse lote é muito mais bem cuidado que provavelmente talvez a minha pessoa. Porque a minha filha todo final de semana passa aqui e vem, o meu gemo vem, joga mata-mata. Então não precisar fazer esse absurdo aqui que eles estão fazendo. É 184 de cada lote. Isso é um absurdo, rapaz. Tem que acabar com isso. Para o secretário, casos como esse podem ser objeto de recurso junto à prefeitura. Mas são exceções. De qualquer forma, segundo o Daniel, a política da roçagem e da cobrança vai continuar. Até porque se trata de um caso de segurança e saúde públicas. Em função do mal-estar que gera na região, de ter um lote com mato alto gerando vários transtornos, como proliferação de vetores de dengue, roedores, caramujos e a questão da segurança pública também, que deixa bastante abalada, a gente faz esse serviço para que a cidade, pelo menos, mantenha uma qualidade de vida mínima.